Se você tem alguma dúvida sobre a Bolsa Funds, fica comigo neste vídeo. Se você for natural aqui do estado de Santa Catarina, não precisa comprovar pela documentação. A comprovação da renda dependerá de cada grupo familiar, porém é obrigatório entregar a carteira profissional, declaração de imposto de renda ou declaração de isento. Além disso, precisa entregar o contra-cheque, declaração de pensão, declaração de ajuda de custo, declaração de autônomo informando a renda média informal e a atividade exercida e qualquer outra renda que provém de atividades remuneratórias. Caso não seja, os documentos que comprovam são contrato de compra e venda, contrato de aluguel, escritura pública, IPTU, declaração de residência, faturas de água, luz, telefone e outras faturas que conste o seu nome e o período que você precisa comprovar. A renda bruta, ela não considera o desconto, é a soma de todos os ganhos do grupo familiar. Toda a documentação necessária está disponível no checklist no nosso link. O envio deste documento deve ser, via sistema acadêmico, requerimentos na aba de fundos de entrega de documentação, devendo ser observada a ordem de entrega e também em arquivo único.